E está no ar o Roda Roda Jabuti O que eu tô curiosa pra saber é o que vocês estão fazendo aqui que vocês são tudo fator de risco, né? Ó, querido, eu não tenho nem 50 anos, tá? Ah, não tem nem? Porque parece... Eu acho meio de jeito... Ô, fica quietinha, tá? Eu, hein? A dica de hoje do Teleon é... Melhor álbum do Eno Vai, roda, ô, killer do Death by Daylight Eita, rompeu, foi tudo É que, meu Deus, você acha? Ah, é? Que pena Ah, passou a vez Ah, pior que ela é fofa Vai, dona Florinda, no dia de receber Roda a tua vez Ela que repassa a fake news no WhatsApp e quando desmentem fica com raiva É, porque às vezes a notícia é tão boa aqui Boa, mas é falsa Merreca de 800 reais Uma letra Letra O de ovo Letra O de ódio Tem Cala a boca Uma só, se ferrou Anda, roda Ela que pediu pizza no iFood e queria colocar álcool gel em cima da pizza Ah, eu fico apavorada Tem que ficar mesmo Passou a vez Olha a cara de raiva Vai, novinha, geração saúde Vai rodendo Ela que adora receitinha caseira Uma vez eu fiz uma receita de requeijão com amido E comeu pão com amido Uma letra pela merreca de 50 reais Letra A de arde pra caralho Tem letra A de A com tá com T Ah, que pena Roda, tia do Tik Tok Ela que tem uma facilidade de criar perfil fake no Instagram Mas pra imprimir um currículo tem que ficar pedindo ajuda dos outros Por essa mexerucada É... letra U Sante, salu, monamu, pau no sul Tem, teleu Sim, fufu Vai, dona Débora de alma gêmea Vai, rodeio Ai, eu não sei Ela que fica tanto tempo escolhendo pão na padaria Que quando o padeiro entrega o pão já tá frio Saúde, morene Pelo auxílio emergencial Uma letra C Ah, C de casa das sapatê Tem Nossa, eu achei difícil Preciso mandar pra você rodar Tá esperando o que? Roda Ela que cobra pros parentes irem pra igreja Mas ela mesmo só dá as caras uma vez por ano Ah, mas quando eu era nova Ah, pagou a cota, né? Cem reais, uma letra Fala a letra aí I I de índio tem Tomara que não tenha E pior que tem, essa é a última rodada Você já sabe qual é a palavra? Sabe ou não sabe? É, eu tenho uma ideia Hum, sei Tempo pra acertar A dica é Melhor álbum do ano E olha que começamos agora a metade do ano Já é considerado melhor Sabe qual é a palavra? A palavra? Meu, meu traseiro Você sabe ou não sabe? Melhor álbum do ano Hum, deixa eu ver É cromática Hum, olha que ela tá sabendo É que meus netos é poque A resposta é cromática? Aê! Agradece seus netos poque, né? Olha a cara da outra com raiva que perdeu Tchau, vovó Parabéns pra você Só acho que teus netos são little monster, né? Agora não vou nem pegar mais no pé Porque agora eu ganhei dinheiro com isso Cuidado pra não descer aqui Que tem que evitar o máximo de ir pro hospital Que tá danado Tchau, vocês também Ah, vou querer Me abraça se quiser que eu tô com... Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!